Olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Top Cine Notícias. Aguardado muito pelos famosos e celebridades, hoje começa o BBB 23, mais uma edição que separou os participantes em dois grupos, Pipoca e Camarote. Uma das estrelas que faz parte do Camarote é a atriz Bruna Grifal, que começou a atuar com apenas 10 anos de idade. Desde que a idade foi anunciada no programa, internautas reviraram a internet para coletar fotografias tiradas ao longo da sua carreira. Logo começaram as comparações, e os usuários apontaram que o rosto da artista passou por muitas transformações, além do que a idade geralmente promove. Sendo assim, então nos resta uma pergunta. Quais procedimentos Bruna Grifal fez? Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Na apresentação do G-Show, uma das curiosidades sobre Grifal é que ela já fez procedimentos estéticos na boca e pensa em fazer uma plástica no nariz. No entanto, não só internautas, mas também especialistas, apontam ver indícios de outros procedimentos na artista. Vendo fotos de antes e depois da atriz, temos a ideia que ela nitidamente fez um preenchimento na face. Acredito que o preenchimento foi feito na região do malar, do ângulo da mandíbula, para ficar com o rosto mais expressivo, harmônico e forte. Pelas fotos, houve uma grande mudança, o que nos leva a crer que ela fez o que fazemos de preenchimento full-facing ou seja, preenchimento na face toda, especula o cirurgião plástico e professor, Dr. Thiago Marra. Os preenchimentos são realizados com ácido hialurônico, um produto clássico e seguro, com resultados bem consagrados em todo o mundo. Claro, se usados com cuidado e sem exageros, como pode ser visto nas fotos de Bruna Grifal, comenta o especialista. Quanto ao nariz, podemos observar que está bem diferente. Mas é bom lembrar que fotos podem enganar, pois hoje todos usam muitos filtros, maquiagem pesada, e há sempre uma mudança dos ângulos entre as fotografias, afirma. Poderíamos então pensar, que é uma rinoplastia? O médico, no entanto, não descarta a realização de uma rinoplastia, devido às diferenças vistas no nariz da atriz. O nariz está muito diferente, e é super possível que tenha feito uma rinoplastia. Esta é uma cirurgia bem detalhada e específica, que envolve cartilagem, ossos e que muda a estrutura do nariz em definitivo, explica. Ele destaca ainda que a rinoplastia é diferente da rinomodelação, uma vez que a cirurgia de rinoplastia é definitiva, e o procedimento de rinomodelação, é feito com preenchimento, durando aproximadamente 12 meses. Uma rinomodelação nunca terá o resultado de uma rinoplastia, que é muito mais complexa, afirma. Uma dentista estética especializada, acredita que a sister tenha feito rinoplastia e outros procedimentos, como preenchimento na mandíbula e na boca. Também me parece que fez aplicação de botox na testa, lembrou ela. Para o cirurgião plástico, é certo afirmar que Bruna Grifal mudou o visual. Mas está bem natural, exaltando a beleza que já é bem grande. Está linda, diz ele. A dentista concorda, as mudanças na atriz só evidenciaram ainda mais sua beleza. Como profissional, achei que está super clean e natural, o que deve ser levado em conta em todo tipo de harmonização, harmonização, pois a harmonização deve ser sempre pensada para alinhar e deixar o paciente mais bonito, e não ao contrário, destaca. O cirurgião plástico estima que os procedimentos realizados pela atriz devem valer um investimento de mais de 30 mil reais. A doutora Gabriela tem a mesma estimativa, é muito difícil mensurar o valor dos procedimentos, mas arriscaria dizer que ela deve ter gastado cerca de 30 a 50 mil reais. Entretanto, será que Bruna Grifal é a barraqueira que todos esperam nesse BBB 23? Existe um boletim de ocorrência que descreve uma briga a qual a atriz se envolveu em 2016, quando ainda era menor de idade. Bruna foi expulsa do Clube Palafitas, uma boate na zona sul do Rio de Janeiro, após agredir outra mulher. O documento é do dia 16 de agosto de 2016 e descreve uma denúncia feita por outra jovem, que disse ter sido agredida pela atriz. Vamos aguardar o início do reality do BBB 23, certo? Bem, se achou interessante e gostou da informação, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. E não esqueça que aqui você vai encontrar notícias e fofocas de famosos e celebridades. Um forte abraço! Até o próximo vídeo!